A justiça decretou a prisão do treinador de handball de Pompel, que é suspeito de agredir um adolescente e também de importunação sexual e assédio contra os alunos. Segundo a Polícia Civil, a justiça decretou a prisão preventiva do treinador Francisco Júnior Correia Mota, de 32 anos, que agora é considerado foragido. Ele é investigado pela agressão a um adolescente de 15 anos, dias atrás, em um alojamento de um projeto esportivo em Pompel. A agressão foi filmada por um dos jogadores que ficavam no local. O treinador foi indiciado no ano passado pelo crime de injúria racial cometido contra um adolescente de Sete Lagoas. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele também foi denunciado por uma série de abusos que incluem maus tratos, abuso sexual e agressões psicológicas. 14 adolescentes com idades entre 15 e 17 anos já prestaram depoimento à polícia.